Pessoal, nesse vídeo eu quero responder uma pergunta que foi feita no Instagram, acho que foi Jesus Fazilas, se eu não estou enganado, e ele fez a seguinte pergunta, como é que eu aprendo uma nova linguagem de programação? Eu vou tentar dar uma resposta curta, para não ficar muito grande o vídeo. A primeira coisa é que, quando você vai aprender sua primeira linguagem de programação, a segunda linguagem de programação, você vai ter uma série de dificuldades, exatamente porque tudo é novo. Principalmente quando você aprende a primeira linguagem, que tem um paradigma, por exemplo, a orientação a objeto, e você vai aprender a segunda linguagem, que tem uma forma diferente de programar. Por exemplo, a minha primeira linguagem foi C, mas eu não vou contar C aqui no vídeo, minha primeira linguagem profissional foi Java. Eu tinha programado também com a Objeto Pascal, em Delphi, mas foi um período de três meses, mas eu vou contar Java como a minha primeira linguagem de programação, que eu trabalhei profissionalmente. E aí eu passei alguns anos programando Java, principalmente para Backend, e aí existe uma forma de pensar orientado a objeto, uma série de padrões de projetos, banco de dados, na época era o Oracle que eu usava, e depois eu passei para JavaScript. Foi bem diferente, porque a forma que você pensa para programar JavaScript é muito diferente da forma como você pensa para trabalhar em Java. Até porque JavaScript é uma linguagem de tipagem dinâmica, e Java é uma linguagem de tipagem estática. E isso muda muito, né? O JavaScript é uma linguagem bem mais dinâmica do que Java. Java é uma linguagem muito fortemente baseada em classe, JavaScript é muito fortemente baseada em função. Então, sair de uma linguagem para outra foi um tanto quanto traumático, assim como aprender a minha primeira linguagem, que foi Java, teve bastante trauma, bastante tempo, bastante idas e vindas, até que depois de um tempo, obviamente, trabalhando, eu aprendi. Então, não é necessariamente um processo como uma linha reta, né? Que você sai do ponto A e chega no ponto B em uma linha reta. Não existe processo de aprendizado que é perfeito dessa forma. Então, tentar dar para vocês uma fórmula que você vai sair do ponto A para o ponto B para aprender uma linguagem, seria ingenuidade da minha parte, porque não existe isso. Eu acredito que o processo de aprendizado é uma espiral. Você vai, ou mesmo um macarrão, que você vai, dá uma volta, piora um pouco, depois você aprende outra coisa, aí sim você chega no ponto B e diz, agora estou confortável para desenvolver aplicações nessa linguagem. Dito isso, eu quero separar aqui em dois grupos. Se você está no perfil mais iniciante, você vai ir por um caminho mais, digamos assim, mais baseado na sintaxe, que é você entender como é que faz uma sentença de código. Ah, eu coloco ponto e vírgula, não coloco ponto e vírgula. Como é que eu defino um bloco de código? Como é que eu vou juntar várias sentenças de código para formar um bloco? Ah, é usando identação, um bloco é definido por begin e end. Ah, não, é delimitado por um par de chaves. E aí você vai entender como você pode delimitar um bloco de código. A partir daí, você vai pensar nos operadores, operadores aritméticos, operadores relacionais, operadores lógicos e tal. Então, você vai ter uma série de operadores e estruturas de controle, né? if, else, laços, while, for, for each. E aí você vai ter do while. Então, você vai entender como você faz para definir o básico ali da lógica de programação e do paradigma procedural. Então, você vai entender como definir função. Ah, essa função tem que estar dentro de uma outra estrutura, de uma classe ou não, dentro de um objeto ou não. E aí você vai entender um pouco da dinâmica da linguagem passando por esses passos, digamos assim, que são básicos. Imaginando que você está no nível mais iniciante. Então, você vai entender como funciona a sintaxe, regras básicas de sintaxe, como chama uma função, como é que eu posso colocar um código no outro arquivo e conseguir chamar. Então, tudo isso está relacionado com esse caminho mais básico. Entender também e fazer algumas perguntas críticas, né? Ah, quando eu for criar variáveis dentro dessa minha nova linguagem de programação, essas variáveis têm um tipo forte? Essas linguagens têm tipos dinâmicos? Ou eu posso escolher se eu vou definir uma tipagem mais forte ou se eu vou ter um tipo dinâmico, como é o caso do C Sharp, né? Que tem as duas opções. E aí você vai entender um pouco da sintaxe básica para entender como você pode escrever um código naquela linguagem, quais são alguns recursos importantes. Por exemplo, será que eu consigo criar uma função e passar essa função como parâmetro para outra função? Eu consigo retornar uma função a partir de uma função? Eu consigo salvar, armazenar uma função em uma variável, né? Eu consigo programar de forma funcional, orientada a objetos nessa linguagem? Aí você começa a partir para um nível 2, né? Ou seja, você já passou pelo que é sentença de código, bloco de código, como as variáveis são criadas, a tipagem, né? Depois você passou por estruturas de controle, laços condicionais, você passou também por operadores aritméticos, relacionais, lógicos, operadores unários, binários, ternários, né? Os tipos de operadores que tem. Passou essa parte básica, você começa a fazer outras perguntas, que é onde eu gosto de começar a ver a linguagem a partir dessas perguntas. Uma delas eu já mencionei, que é a tipagem, né? Se é a tipagem dinâmica ou estática, isso vai mudar muito a forma como você programa. Se você usa uma linguagem que tem tipos dinâmicos ou tipos estáticos, né? Vai variar bastante. Mas uma pergunta que eu gosto muito de fazer, e se eu pudesse resumir em uma palavra, a palavra mais importante quando eu chego para aprender uma nova linguagem de programação é organização. E se eu pudesse resumir em uma pergunta, seria como essa linguagem organiza o código, né? Como essa linguagem é organizada? Ela é organizada em módulos? É organizada em pacotes? Um módulo é um arquivo ou um módulo é uma pasta? Essa linguagem usa quais paradigmas? É uma linguagem mais baseada em orientação a objeto? É uma linguagem baseada em paradigma funcional? É uma linguagem mais procedural? É uma linguagem que pega alguns conceitos de outras linguagens e não tem, digamos assim, um paradigma muito claro que acontece com algumas linguagens, sim. Quais são os principais conceitos? E aí você vai pensando na linguagem em termos de organização. Como é que eu crio um arquivo e como é que eu consigo pegar esse código e usar em outro trecho, em outro arquivo? Como é que eu consigo criar código encapsulado? Código que só é visível dentro de um determinado arquivo e que eu não consigo, por exemplo, ver esse código em outra parte da minha aplicação. Então você começa a entender como a linguagem é organizada. E a partir dessa perspectiva da organização, vai ficando mais claro para você como é que você pode pegar essa linguagem e desenvolver uma aplicação baseada nessa linguagem. Porque algumas questões vão ser fundamentais. Como é que eu consigo encapsular código? Como é que eu consigo usar código em um determinado trecho? Ah, eu uso a palavra import? Eu tenho que usar um export? Eu uso requires? Eu uso o quê? Entendeu? Então você vai entender um pouco da dinâmica. Ah, essa linguagem de programação tem um sistema de módulos que eu consigo criar módulos e dentro do módulo eu consigo ter uma visibilidade ali, um controle maior de quais códigos serão expostos ou não, como é o caso do Java. E aí você vai entendendo um pouco de como a linguagem organiza o código e quais paradigmas essa linguagem está baseada. No momento que você entende o paradigma, eu já programei por vários anos em Python. E aí eu conheço como funciona a orientação a objeto em Python. E isso vai te dar uma base estrutural muito boa para você, por exemplo, começar a programar em Java e começar a fazer as ligações. Ah, em Python eu tenho a orientação a objeto dessa forma, eu crio a herança sim, Java eu crio a herança usando essa outra palavra aqui, ou eu tenho esses outros recursos. E aí você vai fazendo um depara. Quanto mais linguagens de programação você conhecer, mais fácil será você aprender novas linguagens, porque esse depara vai acontecer de forma mais automática. No início você vai estar muito ligado à sintaxe, você vai ficar muito preso a como a linguagem define bloco, sentença, estruturas de controle e tal. Eu me lembro que eu era muito preso a isso quando eu vi uma sintaxe diferente, eu já ficava desconfortável, mas depois de um tempo você vai migrando para ficar muito mais focado nos princípios, nos paradigmas do que necessariamente como a linguagem define um bloco ou uma sentença. Ah, tem ponto e vírgula ou não tem ponto e vírgula? Tanto faz, entendeu? Se tem ponto e vírgula, se não tem, se é opcional. Então isso hoje em dia é bem tranquilo, mas no começo eu lembro que não era algo tão fácil de digerir. Caramba, eu sempre programei com linguagens que tinham ponto e vírgula, agora eu posso tirar o ponto e vírgula, colocar de forma opcional. Isso me incomodava bastante, mas hoje em dia já não me incomoda muito. Então da forma como eu aprendo uma nova linguagem de programação, em vez de passar por todos esses passos, o que é uma sentença de código, blocos, operadores, como definir uma função básica, como usar as estruturas de controle e tal, essa parte mais básica, a primeira coisa que eu tento descobrir é como que eu posso organizar um código dentro dessa linguagem. Quais são os paradigmas que essa linguagem se baseia, e a partir daí eu começo a desenvolver toda essa ideia de organização, e como é que eu posso criar uma aplicação mais complexa nessa linguagem. Por mais que eu tente fazer só ali uma prova de conceito muito rápida, criar uma aplicação com múltiplas pastas, com múltiplos arquivos, com múltiplas funções ou classes, dependendo do que a linguagem disponibiliza, para mim é interessante para entender um pouco da dinâmica de como um programa maior é organizado naquela linguagem. Então, se eu pudesse resumir em uma palavra, como eu chego para uma nova linguagem é organização. E a pergunta seria, como essa linguagem é organizada, e aí eu começo a fazer uma série de outras perguntas derivadas dessa pergunta principal. A tipagem, se é tipos dinâmicos ou não, se tem uma tipagem forte ou uma tipagem fraca, os paradigmas, e aí entender um pouco de como eu posso quebrar o meu código em múltiplos arquivos, em múltiplas pastas, e como a linguagem lida com isso. Então, basicamente, essa é a forma como eu aprendo novas linguagens, e nos vemos no próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri